Oi você, sou o Rogério Paiva 5 e hoje neste vídeo eu vou trazer o zoológico aqui pra casa e vou também te ensinar como fazer isso pra alegrar a molecada nesses dias que a gente tá procurando coisa pra inventar o que você precisa pra isso? você precisa de um celular, internet e só e aí eu vou fazer uma surpresa pra Esther, ela não vai, não sabe como é que é isso e o interessante é que ele vai entrar em 3D aqui na sala, não é demais? e você consegue trazer animais pra dentro da tua sala, pra dentro da tua casa pra impressionar as crianças, eles vão se divertir demais, vamos ver? vai ficar comigo até o final desse vídeo se você ainda não segue esse canal, segue já pra você me ajudar a empoderar tantos outros pais e influenciar muitos filhos, combinado? então, hoje eu vou trazer o zoológico pra essa sala e você tem que saber qual animal eu trouxe pra essa sala ok? e você pode me perguntar perguntas e eu só te digo sim ou não ok? e aí gente, vou mostrar pra vocês aqui ó você entra aqui, isso clica, escreve o nome do animal e aqui ele aparece isso aqui ó aí nesse botãozinho aqui, a gente aperta aqui ó e aí agora aqui eu clico, aguardo, como a gente tá num coronavírus, tem muita gente acessando que tá um pouco lento a internet acho que aqui é porque apareceu, aguarda um instante, olha aí aparecendo tá, olha aqui ó e aí, pra então localizar só um instante só um instante pronto, apareceu uau, está atrás de tu saiu atrás dele, Sté cuidado, mas na frente dele cuidado cuidado opa aqui ó pra cá isso agora ele tá bem atrás você tá atrás dele passa a mão na frente passa na frente dele, na frente tá na frente de você isso agora imagina quem é pergunta pra gente dizer quem é assim ó o Alê tá em pé tô em pé tô em pé vem pra cá vem pra cá ok e aí diz aí alguma coisa nope yes, make noise yes 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 but not polar yes ok yes ok no no yes surprise surprise let's see the next animal no yes no yes no yes no nope nope vamos vamos ver vamos ver qual será qual será qual será não 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 vou passar aqui pra ele pegar a localizar o ponto pronto wow oh my gosh oh my gosh oh my gosh yes yes he's a babá oh my gosh wow 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 so vegan sover quando a gente vai fazer uma ela já vem depois ela vai ver na tv que animal está aqui apesar de descobrir qual animal senão não sabem da ideia como é que ele aparece na nossa sala mas ela não está curiosa ela não está ansiosa muta vamo 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 a vamo 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 Uau! Muito legal! Muito legal! O que é por trás dele? Isso? Abraço! Isso! Muito legal! Muito legal! Sim! E aí, legal? Estão vendo? O quê? Vai aparecer ali! O animal será que vai aparecer aqui nesta sala! Muito legal! Está chegando! Olha aqui! Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui o nome! Está vendo? Não sei! Ah! Está flutuando! Está bem aí! Está bem aí! Vem no teu meio! Olha aqui! É um leão! Leão! Tigre! Sim! E tu está bem no meio dele! Ah! Que legal! Uou! Uma foto! Estou com ele! Como tira, mano! É! Então faz isso! Leva o zoológico para a tua casa! É muito simples! Entra no Chrome! Eu tentei no outro aplicativo do Google! Mas não funcionou! Ele sentiu no Chrome! Ele sentiu no celular! Coloca o nome do animal! E ela vai aparecer a figura! E depois embaixo em 3D! Alguns animais funcionam! Outros não! E aí você coloca o celular para ele perceber uma superfície! E aí o animal em 3D aparece! Mas se você mostrar em cima! Ele vai... E como foi a sua experiência? O que você pensou sobre o... Foi legal! O panda foi legal! E quando acabar o vídeo eu quero ver o tubarão e... O urso! O urso! O urso! Aham! Que apareceu! É! Porque hoje eles falaram o tubarão e eu brincando! Uhum! Enorme! Muito bem! Muito legal! A gente vai ficar brincando aí do zoológico! Vendo aí você na sua casa! Faz isso! Também para se divertir! Não se esquece de deixar teu... Like! E também de seguir o nosso canal! Para quê? Para você empoderar também muitos pais e influenciar... Ela pediu para fazer isso! E influenciar muito os filhos! Segue o canal! Tchau! 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 Tchau!